Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, aqui diz a palavra de Deus, não temas, crê somente. Marcos 5,36, Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal na sinagoga, não temas, crê somente. Você tem crido na palavra de Deus? Diante dessa nuvem, diante dessa tempestade, você tem crido na palavra de Deus? Sabe quando é que eu creio? Quando mesmo diante de uma situação muito difícil, eu não blasfemo, eu não me revolto contra o Criador, eu não me revolto contra a santidade, eu não elevo, eu não elevo a minha indignação contra Deus. Eu posso ficar indignado contra muitas pessoas, contra tudo, menos contra Deus. Porque o Deus que você crê, o Deus que eu creio, ele está vendo tudo o que está se passando por você. E muitas das vezes você acha, por que Deus não fez ainda? Na verdade, Deus está fazendo, você não está entendendo, mas está fazendo. Quer um exemplo? Para você acalmar o seu coração e entender que o que você está enfrentando hoje não é, de repente, um fundo de poço, como muitos dizem, mas de repente seja a preparação para a sua vitória? Entenda o que eu vou te falar agora. A Bíblia fala que José, a Bíblia fala que José, ele estava com os irmãos e ele revelou o sonho que ele tinha de ser, o sonho que Deus trouxe para ele, que ele ia estar acima de todo mundo e todos os irmãos, como aqueles feixes, se inclinariam para ele. Os irmãos ficaram indignados, jogaram ele no buraco e depois pegaram o tecido, pegaram o animal, jogaram o sangue para dizer ao pai que um animal matou. Depois decidiram vender como escravo e aí ele foi, sofreu, apanhou, foi para a prisão, enfim, muitas acusações, sofreu muito. Jesus nos ensinou que no mundo passaríamos por aflições, mas ele diz, tenho de bom ânimo porque eu venci o mundo. José, voltando para o passado, José recebeu de Deus uma revelação, um sonho de que ele ia ser muito poderoso, muito forte, mas ele não disse que ia ser traído pelos irmãos. O sonho não diz que ele ia ser escravo, o sonho não diz que ele ia para a cadeia, então, às vezes, Deus diz para você, você vai chegar aqui, eu vou te colocar aqui no topo, mas já está nas entrelinhas, que até chegar ao topo de uma montanha, você tem que escalar a dificuldade. Seja forte, viu? Porque se fosse fácil, todo mundo conseguia. Pegou? Vamos lutar, vamos clamar, vamos orar nesse momento, eu vou colocar aqui a mão na Bíblia e oraremos juntos. Aliás, prepara um copo com água e vamos determinar a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso Deus e nosso querido Pai, eu quero nesse momento pedir que o Senhor venha abençoar a nossa vida, venha abençoar a nossa família. Eu te louvo por essa pessoa que ora comigo, eu te louvo por todos que participam nessa oração, e eu determino agora que todos sejam abençoados. Aqui, meu Deus, eu tenho a vida representada por esse nome nesse caderno, Senhor. Aqui está o nome da Sofia Oliveira, meu Pai. Essa criança que teve um AVC, mesmo sendo uma criancinha e tendo um probleminha no coração, agora teve um AVC e ela está no hospital Luiz de França, em Fortaleza, no Ceará. Visita ela agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. A Neuzinha, a Neuza, a Obreira Neuza, meu Pai, aqui de Guarulhos, que está no Hospital Geral. Visita ela, Pai, toca nela, em nome de Jesus. Traga nossa filha de volta, Senhor, em nome de Jesus. A última palavra é do Senhor. Abençoe a Simone e o seu esposo, meu Deus, que teve um acidente em Minas Gerais, um acidente do caminhão que tombou. Meu Deus, agradeço pelo livramento que ele teve e que o Senhor possa abençoá-lo mais e mais e protegê-lo de todo o mal. Eu oro pela prima do Senhor Rogério de Pimentas, Guarulhos, que o Senhor toque na vida dele e abençoe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro pelo Edinaldo de Jacareli, meu Pai, que a Dona Disse tenha orado tanto por esse sobrinho. Toca nele, em nome de Jesus. Pelo Senhor Francisco, lá de Tatuapé, Senhor, toca na vida dele, em nome do Senhor Jesus. E todos que me pedem oração, visita as empresas que eu tenho orado, visita a vida de cada uma das pessoas que estão agora recebendo essa oração, talvez ouvindo lá no hospital, nesse quarto, nesse leito, receba a vida, em nome do Senhor Jesus. E agora, juntos, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você crê, respira fundo e receba a paz. Beba água, respira fundo mais uma vez, como eu vou fazer? Você crê? Deus é contigo. Quem está no YouTube, dá aqui o seu joinha, não saia sem dar o seu like, se inscreve, ativa o sininho aqui todas, compartilhe com mais pessoas e vamos fazer essa oração chegar a todos que precisam de um milagre. Deus abençoe.